Quero dedicar o pequeno comentário de hoje a um aspecto da situação econômica que é a surpreendente reviravolta do debate econômico brasileiro. Antes da crise, prevalecia na mídia tradicional com o ponto de vista de que o Estado brasileiro estava quebrado e que era urgente reformá-lo. Agora, esse mesmo Estado, como eu já tive a ocasião de mencionar aqui, é chamado pelos economistas liberais, de forma enfática, a salvar a economia com ampliação fenomenal do gasto. Como dizia o economista canadense John Kenneth Galbraith, o humor é uma ferramenta indispensável para a análise econômica, porque grande parte do comportamento econômico e dos economistas é simplesmente ridículo. A ortodoxia de galinheiro que passa por aqui, que passa aqui no Brasil por sabedoria econômica, vinha pregando algo que era errado em si mesmo, mas que se torna escandalosamente impróprio na crise e eles próprios rapidamente mudaram de posição. Então, hoje há um consenso sobre a estabilização da economia, sobre a necessidade de ampliar gasto e ampliar o estoque de moeda, para evitar que a economia caia numa grande depressão. Mas esse consenso, ele tende a deixar em segundo plano outras questões essenciais. Por exemplo, a questão distributiva, que é sempre muito importante numa economia como a brasileira, numa sociedade como a brasileira, em que há uma enorme concentração de renda e de riqueza. O risco que se corre, no meu entender, é que a crise, não só a crise em si, que já tende por si mesma a agravar a concentração de renda pelo efeito que produz em termos de desemprego e de queda de rendimentos do trabalho, mas as medidas tomadas para fazer face à crise, de ampliação do gasto, de ampliação do estoque de moeda, acabem resultando numa socialização de prejuízos e numa concentração adicional da renda e da riqueza nesse país. Por que eu digo isso? Porque não há transparência, não há um entendimento adequado, a opinião pública está alarmada com a pandemia, tem dificuldade de entender, se vê frequentemente extraída pelo comportamento aberrante do presidente da República, não consegue acompanhar o que o governo está fazendo no detalhe, que é onde, como se sabe, mora o diabo. Então nós temos que prestar muita atenção quem está recebendo os recursos adicionais do setor público, quem está sendo beneficiada, quem se destina aos gastos públicos e os recursos injetados pelo Banco Central. É muito importante que isso seja feito porque uma coisa é certa, no pós-crise a dívida estará muito maior do que quando começou a crise. Quando começou a crise, finalzinho do ano passado, início deste ano, a dívida pública bruta do setor brasileiro era da ordem de uns 75% do PIB. Não me espantaria que ela chegasse em breve a se aproximar de 100% do PIB em função das medidas necessárias ao combate da crise e a própria queda do PIB, que é inevitável, numa medida muito significativa, pelo menos no ano de 2020. Então a relação dívida pública-PIB pode passar de 75% para algo próximo a 100% do PIB depois da crise. Então é muito importante que as medidas tomadas durante a crise sejam eficientes, eficientes em termos de sustentação da demanda e justas em termos da sua distribuição social. Ora, certas providências são muito importantes. Por exemplo, aumentar as transferências e os programas sociais, porque aí você coloca dinheiro na mão dos necessitados e daqueles que vão gastar rapidamente o recurso recebido. Se você, por outro lado, bota esses recursos na mão de pessoas de alto rendimento e de alta riqueza, a tendência é que os recursos fiquem parados, não sejam imediatamente gastos. Então medidas que favorecem os setores de baixa renda são socialmente importantes, mitigam o problema da pobreza e da concentração de renda, que a crise fatalmente tende a produzir, mas elas também são mais eficazes em termos de sustentação da demanda agregada, que é outra medida urgente. Ora, a economia, você sabe, é conhecida, era conhecida no século XIX como a ciência sombria, the dismal science. Então é raro que se encontre na economia, no campo da política econômica, a oportunidade de matar dois coelhos com uma caja dada. E é isso que, por exemplo, oferecem os programas sociais. Auxiliam na sustentação da demanda e melhoram ou impedem uma piora muito grave da distribuição de renda numa crise como a atual. Todos esses temas são muito complexos, suscitam muita controvérsia entre a economia. Eu me pergunto a sugerir àqueles que querem saber mais sobre essa temática que consultem, por exemplo, o meu livro que eu publiquei no final do ano passado, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. E também o meu site na internet, que é www.nogueirabatista.com.br e o canal do YouTube, o meu canal do YouTube, que é youtube.nogueirabatista.com.br Ali vocês encontram várias informações adicionais sobre essas polêmicas e sobre esses problemas de natureza econômica e política. e sobre esses problemas de natureza econômica e política.